Olá galera, tudo bom? Vou mostrar pra vocês aí Veliko Tarnou, aqui na Bulgária, cidade bem no centro, está um dia chuvoso. Vocês veem as casas aqui com uma arquitetura típica, todas muito juntas, em regiões que tem umas montanhas aí. Olha só que monumento legal aqui, arquitetura bem diferente, aqui é o rio Yantra que corta a cidade, aqui de novo arquitetura bem bacana, todas as casinhas muito juntas nas montanhas aqui, aí pessoal, aqui é Veliko Tarnou, a Bulgária, aqui é o rio Yantra que corta a cidade, vocês observam as casinhas típicas aí, até que a gente chega aqui, nesse monumento, peraí, 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 fazer um zoom, é o hotel onde eu tô ficando aí, aí galera de novo, aqui é o Fortaleza de Tsarevits, que é o Cero de Veliko Tarnou, e aqui é um tour pela região, estão vendo aí o rio Yantra, é uma cidade bem da hora, bonita.